Música Bom, já faz um tempo que eu acompanho o trabalho da Debs aqui no 360 Sport A Parley sempre tenta trabalhar em articulação A ideia da gente nunca é chegar e fazer nada novo Porque todo mundo está lutando por mesma causa A ideia é a gente se unir e se fortalecer e somar Para trazer mais potência para os eventos Então eu finalmente consegui que o meu calendário batesse com o calendário da 360 Sport Então eu estou muito feliz de estar aqui Não tinha feito ainda uma limpeza aqui dentro do canal com a Parley É muito legal conhecer o lugar novo e saber o quão impactado esse lugar está Até para a gente poder direcionar a energia Então foi muito legal estar aqui pela primeira vez É muito legal ver essa estrutura também que eles têm Que acho que dá a possibilidade de mais trocas Do pessoal ficar aqui curtindo Para além da limpeza, isso é uma coisa que a gente busca muito A limpeza em si não vai resolver o problema O que resolve o problema são mudanças na nossa vida e nas indústrias, nos governos Então essa possibilidade de troca que a gente está tendo aqui Da oficina de suco verde, de poder trocar uma ideia, de beber um suquinho e tal Essas interações e esse espaço traz muita possibilidade de mudança mesmo Então está sendo bem legal Bem legal a estrutura também de poder usar os stand-ups e poder curtir um pouco também Essa beleza que é o rio embaixo da pedra da gávea Então está sendo muito legal, muito legal mesmo Estou muito impressionada com a articulação também do Rafa do Verão Responsa Muito legal essa proposta Espero que a gente consiga chegar mais junto no próximo verão E fortalecer ainda mais esse movimento que é essencial Como eu falei, eu acredito e a gente como Parley acredita Que as limpezas de praia, as limpezas de rio, elas não são solução Elas são muito mais uma ferramenta de educação Para você encarar de frente a realidade que a gente está vivendo Do que de fato uma solução para o lixo Então, nas nossas limpezas, nos nossos eventos A gente sempre tenta ter essa troca com o público Seja através de palestras ou de atividades E a gente fala um pouco sobre a importância dos oceanos Que poucos sabem que, por exemplo, mais da metade do ar que a gente respira Vem dos oceanos É a primeira coisa Todo mundo aqui precisa respirar Se a gente não respirar a gente morre Então se os oceanos morrerem a gente morre Então essa é a primeira coisa Fora que é o lazer Fora que é o lugar de onde vem a nutrição de muita gente É dali que a vida surgiu A primeira forma de vida surgiu do oceano Então trazer essa consciência que às vezes a gente não tem no dia a dia É muito importante Para depois em seguida falar dos problemas Hoje a gente tem a situação de que mais de 90% das tartarugas Já comeram plástico achando que era comida A gente tem plástico em 90% do sal marinho do mundo que a gente come Tem plástico nas águas de torneira Tem plástico chovendo nas Alpas franceses Então a gente trazer essa informação é muito importante Hoje por exemplo, hoje em dia Tem um milhão de garrafas de uso único sendo vendida por minuto E por que tem tanta garrafa na margem do canal então? Deve estar mais ainda Imagina Um milhão é muito Um milhão de garrafas E aí como é que será que o governo vai lidar com isso? Porque o governo deveria estar fornecendo água de qualidade E além de não estar fornecendo água de qualidade A gente já está aumentando a quantidade de resíduos E aí? Como é que fica isso? Então trazer essa realidade também Essas informações que a gente não tem acesso Que às vezes a gente não vê E aí? Mas como é que soluciona? E aí tem a estratégia da Parle que se chama estratégia Air Que é Air Em inglês significa ar Para lembrar que o ar que a gente respira Vem dos oceanos Que a nossa missão é proteger os oceanos E Air também é uma sigla A-I-R Então é a Void Que é evitar Evitar o plástico sempre que possível Essa é a principal Não é reutilizar Não é reciclar É evitar Como é que eu consigo evitar? Cara, às vezes é só voltar um passinho atrás Do que nossos pais e nossos avós faziam Então, comprar comida granel Em saquinhos de pano Em potes É, por exemplo Levar a comida Quando você for fazer uma compra no mercado Na mochila Na sacola de pano No carrinho É você andar com a sua garrafinha E pedir água da casa Aqui no Rio de Janeiro A gente tem uma lei Que protege a gente Que permite a gente pedir água da casa Em todo estabelecimento comercial Então são formas de dizer não ao plástico Esse é o primeiro passo É não ao plástico Tem uns que a gente ainda não consegue evitar Porque o plástico tá em toda parte Tá na roupa que a gente veste Tá no nosso celular Tá em tudo Mas tem alguns que a gente consegue evitar Depois é interceptar Que é a parte de tirar o material da natureza Esse material tóxico Que causa câncer Que causa depressão Que causa infertilidade Tirar ele da natureza E destinar corretamente ele E aprender com essa interceptação E a última parte é o redesign Ou o redesenhar O reprojetar O repensar Que aí vale tanto para as indústrias Para, por exemplo, desenvolver materiais Como se fosse plástico Mas feitos de cogumelo Feitos de mandioca Que a gente tem abundância aqui Então são soluções Que substituem esse material tóxico Por um material que faz bem para a terra Que faz bem para a vida E tem o redesign da nossa vida Por exemplo E o redesign ele parte muito do questionamento Peraí Minha pasta de dente tem microplástico dentro E ela vem embalada num plástico Será que só dá para fazer assim? Como é que será que faziam há 60 anos atrás Quando não existia plástico? Ou por exemplo Pô, eu vou todo dia comprar açaí Todo dia que eu vou comprar açaí Eu pego um copo plástico Uma colher plástico Redesenhar a sua vida também é carregar Lembrar disso Falar Puta, eu posso carregar então Um copinho de metal Ou um copinho de plástico reutilizável Ou uma marmita E a minha colher Isso também é redesenhar a nossa vida E é evitar De novo, né? E aí acaba a volta A melhor forma de evitar o plástico É redesenhar, né? Essa é a estratégia que a gente tenta disseminar E que a gente usa tanto para as pessoas Quanto nas indústrias A gente aplica isso nas indústrias também Exatamente Tá certo Então obrigado, hein, Guilherme De nada Obrigadão você Obrigado Obrigado Obrigado